Na TV Uai é assim! Muita cultura, arte, esporte, informação e empretenimento. Fique ligado na Web TV Uai! Sabia que há um alto risco de surto de doenças causadas pelo Aedes aegypti em Uba? Por isso a Prefeitura age intensamente contra o mosquito, com mutirões de limpeza, novos agentes nas ruas e ações de mobilização. Mesmo assim, há muitos focos em Uba e 80% estão em residências, Se você não quer essa ameaça em casa, mantenha reservatórios de água limpos e vedados e não deixe água parada em objetos e calhas. A Prefeitura faz a parte dela. Faça você a sua. O mosquito é real. Ele mata. Uba mais forte contra o Aedes. Prefeitura de Uba. Após seis meses de interdição e expectativa em torno do início das obras de recuperação da ponte Major Siqueira na Avenida Cristiano Roças, a Prefeitura de Uba informou que após o processo licitatório e assinatura do contrato, a ordem de início para as atividades da empresa vencedora já foi dada e o serviço teve início nesta quarta-feira. Olha, a primeira etapa é a sondagem. Então está iniciando a sondagem hoje do terreno para verificar a constituição geológica do terreno para ver a segunda etapa que é a fundação da ponte de suporte. Sem esse diagnóstico prévio, você não consegue fazer de uma maneira segura. É bom alertar para os contribuintes. Isso vai ser feito entre hoje, amanhã e depois. Terminado isso, deve ter um espaço de uma semana mais ou menos sem movimento na ponte, que é o prazo de cálculo e mobilização de equipamento para fazer a obra propriamente dita. Aí, no segundo momento, nós vamos estar preocupados na sustentação da ponte, que é fazer a obra estrutural de maneira que dê segurança à ponte propriamente dita onde passa o veículo. Terminada essa etapa, muito provavelmente, antes do termo da obra em si, ela será liberada ao trânsito para a última etapa, que é a etapa de adequação da ponte dentro da legislação atual e da reforma e limpeza da ponte, que tem uma estrutura metálica nas extremidades que eu passei, que elas têm que fazer um trabalho anticorrosivo, tem alguns lugares que têm que tirar corrosão. E os guarda-mãos da ponte aqui, os corrimões, ele não atende a legislação hoje, que é de 1,20m de altura. Então, aí vai ser elevado e adequado. Mas, para essa obra acontecer, dá para fazer com o trânsito liberado. Então, voltando, nós vamos primeiro preocupar com a sustentação da ponte e aí, garantindo a sustentação da ponte, a gente muito provavelmente libera o trânsito para diminuir o impacto na cidade e vamos cuidar, então, do corrimão da ponte de um lado e do outro para terminar. Então, talvez aí, nos 60 dias, a gente consiga liberar o trânsito, se tudo correr bem. E a previsão completa da obra de termo ser em qual mês? Olha, nós estamos, embora tenha um prazo na placa, né, que vai ser uns 10 dias antes, mas a obra efetivamente está começando hoje, né. Então, nós temos junho, julho, lá no finalzinho de agosto, início de setembro. Em setembro, a obra está, se tudo correr bem, não tiver nenhum imprevisto, ela vai estar concluída. Mas o trânsito pode ser que libere antes, em função disso que eu te falei. Garantimos a segurança, assim que a obra garantir a sustentação da ponte, o trânsito vai ser liberado. E agora, ao meu lado aqui, eu tenho o Arthur, ele que mora bem aqui próximo à ponte, vai falar para a gente, Arthur, com essa obra aqui agora, na ponte, o que você acha que vai melhorar? Eu acho que vai melhorar o movimento da cidade, porque muitas pessoas não estão podendo passar aqui de carro, aí, além do mais, eu não vou poder tomar prejuízo, porque eu moro aqui do lado. É isso aí, é um morador pequenininho, mas já sabendo o que vai melhorar aqui na Cristiano Roças. Então, felizmente, né, agora vencidas aquelas etapas todas, nós fizemos todas as, tomamos todas as providências, e, infelizmente, o tempo nem sempre é o mais adequado. Às vezes, o tempo que a gente precisaria fazer seria mais rápido. Mas tem que ter, tem aquela burocracia toda de licitação, temos que buscar o melhor preço, porque é recurso público. Você não pode simplesmente, porque uma empresa chega e pede um valor, você aceitar, não. Tem que ser menor valor, sim, dentro das condições de segurança, dentro das condições necessárias, para que a gente possa liberar o mais rápido possível essa ponte. Então, essa é a primeira parte, né, que nós estamos iniciando hoje. Daqui a pouco, o engenheiro da prefeitura estará marcando os pontos onde será feita a sondagem. Feita a sondagem, vai para o escritório, faz os cálculos necessários, passa a empresa. Em dois, três dias, provavelmente, ela já está em condições de começar a perfuração para a aplicação das colunas. Lá em dezembro, quando a ponte foi interditada, vários moradores, inclusive alguns lojistas, queriam que fosse feita uma manutenção com urgência. Só que a prefeitura esperou um pouco para essa licitação. Queria que o senhor explicasse o porquê dessa espera. Vamos deixar claro. Os primeiros valores que nós recebemos para efeito de fazer a construção em urgência, eles trabalhavam ali na faixa de 1 milhão e 300, 1 milhão e 200. O valor mais baixo que nós tivemos foi 998 mil reais. Nós achamos inviável. Nós não podemos simplesmente, por conta de uma aceleração de processos, passar por cima de requisitos econômicos, requisitos financeiros e, principalmente, de cuidado com o dinheiro público, eu já falei aqui. Então, nós fizemos todos os cálculos necessários, chamamos engenheiros que conhecem esse tipo de obra, que fazem esse tipo de conservação, para nos dar opinião, para nos dar sugestões. E, afinal, conseguimos fazer um projeto que a obra deve ficar por volta de 540, 550 mil reais. Lógico que pode acontecer algum imprevisto nesse meio tempo, mas, assim, não deve passar desse valor. Quer dizer, menos da metade daquilo que estava orçado inicialmente. Esse é o motivo principal. Não é atraso. É atender os requisitos da administração pública. Infelizmente, houve, sim, esse atraso e a gente vai tentar recuperar isso agora. Prefeito, muito obrigado por falar com a gente. Agora, vamos só aguardar a liberação aqui da ponte, na Cristiano Roças. É, nós estaremos aqui, permanentemente, fiscalizando a obra, exigindo tudo aquilo que é feito dentro da prefeitura, exigindo qualidade, exigindo também cumprimento dos prazos. Então, com certeza, em pouco tempo, nós estaremos aqui resolvendo esse problema, que a gente sabe que é um problema sério. A gente pede desculpas, inclusive, à população, aos comerciantes da região. Mas, infelizmente, as coisas são assim. Eu não tenho como acelerar, eu não tenho como pular por cima de determinados requisitos. E isso é uma questão que é muito atinente à administração pública. Se fosse uma obra particular, provavelmente já estaria pronta. Mas, a obra de prefeitura, a obra do Estado, a obra da União, ela tem que ser feita com todos esses cuidados. Nós esperamos agora resolver e trazer essa ponte aqui, fazer uma ponte bonita, e que as pessoas possam, amanhã ou depois, transitar em segurança. Essa é a nossa finalidade. Com a imagem de Gerson Pinheiro, Gabriel Duarte, para o WebTV UI. Você está ligado na WebTV UI. Siga-nos pelo Facebook, webtvuai.com.br. Informação de qualidade é o nosso compromisso. Se inscreva em nosso canal do YouTube. Siga-nos também pelo Twitter, e fique por dentro do que acontece em UBAI Região. E se inscreva em nosso canal do YouTube. E se inscreva em nosso canal do YouTube. E se inscreva em nosso canal do YouTube. E se inscreva em nosso canal do YouTube.